E aí, tudo bem? Como é que vai a casa de vocês? Tá uma barulheira aqui, porque eu tô na obra, é aqui na Vila Nova Alba, no Butantã, e eu queria falar com vocês sobre os quadros hoje. Eu tenho um projeto que eu fiz, deixa eu entrar aqui, ó. Ai, que barulho! Ó, esse é o projeto, deixa eu tentar mostrar aqui, peraí, calma, 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 calma. Tá aqui, ó. A princípio, né, eu queria colocar essa parede aqui, que não tá dando pra ver nada, né? Peraí, nós vamos girar aqui pra mostrar, peraí um pouquinho. Tá aqui, ó. Então, era essa parede de quadros que ia ser feito aqui, e a cliente comprou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadros, dois de cada tamanho, que são esses daqui, ó. Que é completamente diferente do que tá no projeto, mas eu vou montar aqui, e já já eu mostro pra vocês como é que vai ficar aquela parede já com os quadros, beleza? Espero um pouquinho que já vai vir o vídeo aqui. Vamos ver se vai sair esse foro. Quase que não foi, porque a parede é de concreto, mas deu tudo certo. Agora, vamos apertar aqui esse parafuso até o final, deixar um pouquinho. Eu já mudei todos eles, todos esses quadros, eles vêm com essa lingueta aqui no sentido retrato, tá? No sentido vertical. Mas aí, é só desmontar, desmontar no sentido horizontal, porque nesse caso, eu prefiro colocar o quadrinho neste sentido aqui. Aí, eu tô fazendo uma montagem mais ou menos como nuvem, tá? Mas, por exemplo, esse daqui tá alinhado com esse, esse daqui tá no centro desse daqui, e aí depois eu vou mostrando o resto dos quadros. Peraí. Bom, finalizando aqui a parede, deixa eu limpar aqui que tá com pó. A gente tem esses quadros aqui, ali do lado, desse lado ficou um pouquinho mais cheio do que desse lado, mas é em nuvem, né? Que eu tô fazendo, que eu já fiz inclusive uma live falando sobre isso. E aí, é... e aí depois ela pode comprar outros, né? Outros quadros, e aí ela pode ir pondo mais pra lá e mais pra cá. Por que que não tem nenhuma... nenhuma imagem nesses quadros? Porque ela imaginou pegar fotos de viagens, né? Fotos que ela gosta, fotos de família. Em preto e branco, ela vai mandar imprimir, e aí depois ela vai colocar lá ao fundo. Beleza? Beleza? Então, é isso. É... você pode notar que tem... é... ele tem uma coisa assim, meio aleatória, mas por exemplo, tem alinhamentos, né? Então, esse alinha com esse daqui, esses dois aqui alinharam, aqui atrás... deixa eu ver, que eu não consigo mexer, esses dois aqui estão alinhados, e essa parte aqui tá alinhada, né? Enfim, então, é só alguns alinhamentos que são seguidos. E, bom, a obra tá acabando, tá bem bagunçado, mas depois quando finalizar aqui, eu faço um vídeo pra mostrar como é que ficou. Um beijo, e até o próximo vídeo. E aí E aí